Lua versus cabelo, o cabelo começa, certo? Se você está sem custos nessa porra, DJ tá nela, estamos prontos? Família, é assim ó, tá louco? E só tem duas opções, só que você vai escolher, vai morrer ou vai matar? E só tem duas opções, só que você vai escolher ela, vai morrer ou vai matar? Uma joga por dia no ouro Bom, 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 bom Dio Dio Bom amor de paz geral Jair, sabe que cê tá distante? Fala wellbeing que é a lua, mas cê não é me vante Se não é me vante, sabe de energia tão domingo Porque hoje você morre pelo tamanho da língua Sabe que é engraçado, mano, que não manda bem Já que a lua vá parar em todas as frases que cê tem É o Atlipse, o Apocalipse Vou mostrar pra você pra que você serve pra nada Porque nesse jogo eu não tá mais nada aqui de preparada A menina você vai perder pra mim só pela cansa Nesse jogo eu já posso me encontrar Você já tá perdido e nem sabe o seu lugar Agora nesse verde eu mostro que eu não sou principiante Realmente eu não tô aqui fazendo a língua Eu tô com agendente e não ouço a agendente Eu tô aqui não fazendo o meu corpo independente Então você falou que eu vou fazer triste Sinceramente não penso você entrar em crise Realmente eu vou fazer triste na quebrada Mas a minha mãe eu sou e tá roubando a caminhada Então cê sabe eu venho na função Sinceramente nunca trago na minha adicção Cê pode até falar que você é pai Sinceramente eu te respeito E não sou incoerente Vocês já o conviram acima, certo família? E por ordem delas mesmas Pra quem gostou da zima do cabelo Faz barulho! Pra quem gostou da zima da lua Faz barulho! O 1 a 0 Quem terminou com essa Quem sabe que nada tá perdido família É o que tudo que faz Volta! Mas tudo que faz Volta! Só se encontre que a tabela E aí Tudo que faz Vão Estão Batalha do curumim, não é lugar pra moleque Esse cara no trem, ei, eu faço esse cara no trem Batalha do curumim, eu posso rimir como um beck Mata essa mina do drag, ei, mata essa mina do drag Mero, uou, 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 uou Às vezes eu subo aqui no salto e me desespero Mas sinceramente é que se fraco eu não toleiro Eu tô sempre aqui fazendo a minha caminhada A minha voiva pra você salvar a vida da quebrada Porque você sabe, a gente é maloqueira Mas sinceramente nunca vai ver o tipo de traiçoeira Porque eu tô sempre avante, o vento é sempre forte E sinceramente desse mapa já deu desgastante Porque você sabe, o vento a rua é muito direto E sinceramente no vento eu tô sempre cego Você tá aqui e eu te respeito com a MC Mas sinceramente eu te amo louvamente e vai vir Direto de resposta, meu cabelo Eu não me chava, eu não me chava, eu não me chava Que mano a gente fez algo pesado, você sabe o nome que eu já faço, meu fim Fala de MC fraco, você deve tá cansado de sorrir Nessa sintonia, mina, e desse jeito tá nessa quebrada Indiferente, você me respeita, eu passo por cima, cê não arruma nada Que o jogo é pegado dentro dessa letra, onde cê tá dentro da gaveta Tô no evento desse problema, mano, você sabe que eu sou daja preta Não me espera, não me estresse, mano, eu imponjo isso, tô na bicicleta Eu já lamento a mim, mas eu se já embalo, suava até zero Fale fechado, eu passo na anima, como rimou essa situação Já que estava tímido, ele fechado, cê para o meu braço, sujado, cê vai pro caixão Mas só aquilo que eu penso enquanto cê acha que é boa Mina, você veio pra batalha, rimou nada, cê só veio à toa Ai, 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 porra Porra, beijinho, pra quem gosta das rimas da lua, faz barulho Diferentemente, pra quem gostou das rimas do cabelo, faz barulho Eu, lua, certo? Eu me fiz de acordo? Pede mão, certo? Pra quem gostou das rimas da lua, caminha, levanta a mão e mantém Bota pra um só Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze, treze Pra quem gostou das rimas do cabelo, levanta a mão e mantém, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Terceiro Quem ganhou primeiro? É morte súbita 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 Aí, troca, eu sei que vocês querem terceiro Mas como a Mina ganhou o primeiro É morte súbita com de pata na mão.